Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu sentirei no coração Alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Dos verdes campos do lugar Esse instante Que eu vivo a esperar Sempre a sonhar Na minha grande solidão E no sonho eu consigo transformar O frio piso do meu quarto Nos verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Não posso ver te triste Porque me matas Teu semblante infeliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se tu entristasses Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois amamos Juramos eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo pranto que mostra Pela história Pela história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento E escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Do coração Não posso ver te triste Porque me matas Não quero que a incerteza Te faça chorar Te faça chorar Nós dois amamos E juramos eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento E escreverei com sangue Com tinta sangue Com tinta sangue Do coração E escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei De viver iludido Só pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Passa de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou me dar E as canções Tão lindas E amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Jamais ouvirá E amanhã Eu sei que essa canção Você ouvirá No rádio a tocar Lembrará Que seu orgulho maldito Só me fez chorar Portanto me amar Peço não chore Mas sinta poder Para a dor Para o amor Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar Ao lembrar O que passou Esta é A última canção Que eu faço Pra você Já cansei De viver iludido Só pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Não sou ninguém Mas faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Passa de conta Passa de conta Que pra você Não sou ninguém Ou me queiras Ou me deixas Não dá mais Não dá mais Pra conviver Pra estar assim Contigo Eu prefiro Te esquecer Que eu te quero E tu bem sabes Que jamais Posso aceitar Esse jogo De caprichos Do teu modo De pensar Me diga De verdade O que sentes Comigo Se sou teu Amante Ou apenas Amigo Quero me convencer Se ficou Já nem sei Alguma coisa boa Do amor Que eu te dei Me diga Se mentias Quando me abraçavas E ao te dar o teu corpo Depois me enganavas Se os teus caprichos E sonhos são feios Já não me interessa Com o teu Teus teu ameio Muitas vezes me arrependo E outras me deixam E outras me deixam levar Pelos vagos sentimentos Do teu modo de pensar Já nem sei mais o que faço Nem meu coração Nem meu coração Neio coração Não me queres Nem me deixas E eu não posso Ser feliz Quisera eu sabe Que se passa comigo Pois vou esquecer de uma vez Não consigo Não sei Se... é desejo Paixão ou loucura Com um mal tão grande que não tem mais cura Porém eu te asseguro que é chegada a hora Em que ficas comigo, então vais embora Teu jogo acaba, sufoquei meus anseios Já não me interessa, com Deus devaneios Muitas vezes me arrependo, e outras me deixo levar Pelos vários sentimentos, do teu modo de pensar Já nem sei mais o que faço, nem meu coração me diz Não me queres, nem me deixas, e eu não posso ser feliz Quisera eu saber, que se passa comigo Pois tento esquecer, de uma vez não consigo Não sei se é desejo, paixão ou loucura Ou um mal tão grande que não tem mais cura Porém eu te asseguro que é chegada a hora Em que ficas comigo, então vais embora Teu jogo acabou, sufoquei meus anseios Já não me interessa, com Deus devaneios E eu te viro, não sei se é desejo E eu te viro, não sei se é desejo Eu te viro, não sei se é desejo Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz Faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz Faz lembrar de nós dois Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto a ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz Lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanto a ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois Moça Moça Me espere amanhã Moça Pra do meu coração Pronto pra te entregar Moça 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 eu te fomego Eu me viro do avesso Só pra te abraçar Moça Sei que já não és pura Seu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Joga o teu sentimento Todo em minhas mãos Todo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar seu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar seu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Moça Moça Sei que já não és pura Seu passado é tão forte Pode até machucar Pode até machucar Eu quero Abraçar seu corpo inteiro Abraçar seu corpo inteiro Morrer de amor Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar seu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar seu corpo inteiro Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem larga e mais olhar Se o adeus me machucar O inferno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Que tanto amor E tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho nada pra dizer adeus Que amores em vão São aves de verão Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Não aprendi a dizer adeus E apaga a cicatriz Meu amor quando me beijar Vejo o céu Vejo o céu aqui na terra Vejo o céu aqui na terra E a terra lua Os seus lábios tem o mel Que a abelha tira da flor Eu sou pobre, pobre, pobre Eu sou pobre, pobre Mas é meu o seu amor Quem tem amor Peça a Deus pra seu bem Te amar de verdade Para mais tarde não ter desengano E nem chorar de saudade Quem foi na vida Quem foi na vida que teve o amor E esse amor sem razão me deixou E até hoje não guarda no peito Amado cada dor Quem tem amor Peça a Deus pra seu bem Te amar de verdade Para mais tarde Para mais tarde não ter desengano E chorar de saudade Quem foi na vida que teve o amor E esse amor sem razão me deixou E até hoje não guarda no peito Amado cada dor La-la-la-la-li-li-li-la-la E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou pra nós dois Caminhemos talvez, nos vejamos depois Vida comprida, a estrada alongada Passo à procura de alguém, à procura de nada Vão indo, caminhando, sem saber onde chegar Quem sabe na volta, te encontre no mesmo lugar Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Passa de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou pra nós dois Caminhemos talvez, nos vejamos depois Vida comprida, a estrada alongada Paro à procura de alguém, à procura de nada Vão indo, caminhando, sem saber onde chegar Quem sabe na volta, te encontre no mesmo lugar Quem sabe na volta, te encontre no mesmo lugar Quem sabe na volta, te encontre no mesmo lugar Quem sabe na volta, te encontre no mesmo lugar Quem sabe na volta, te encontre no mesmo lugar Fica comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora o frio é o açoite O calor aqui tu terás Terás meus beijos e amor Minhas carícias verás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Quero em teus braços querida Adolescer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo E eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite E então seremos felizes Oh, paixão Oh, paixão Calor aqui Calor aqui tu terás 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 Querida, adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querer nos deixar Tu ouvirás o que eu digo E eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite E então seremos felizes Fica comigo esta noite E então seremos felizes Negue o teu amor e teu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que seu pranto é covardia Mas não se esqueça Que você foi minha um dia Diga que eu já não me quero Né de quem me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelos beijos teus Negue o teu amor e teu carinho Diga que você já me esqueceu Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que você já me esqueceu Diga que seu pranto é covardia Mas não se esqueça Que você foi minha um dia Diga que já não me quer Né de quem me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelos beijos teus Lembro o olhar Lembro o lugar Teu curto amado Lembro o sorriso E o paraíso Que vive ao seu lado Lembro a saudade Que invade Os dias meus Para o meu mal Lembro afinal Um triste adeus Sou agora no mar Dessa vida Um barco avagar Onde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia sorrir Eu devia sorrir Para o meu padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Eu devia sorrir Eu devia sorrir Eu devia Para o meu padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Lembro o olhar Lembro o lugar Teu vulgo amado Lembro o sorriso E o paraíso Que vive ao teu lado Lembro a saudade Que invade Os dias meus Para o meu mal Lembro afinal Um triste adeus Sou agora no mar Dessa vida Um barco avagar Onde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia sorrir Eu devia Para o meu padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Ah, eu devia sorrir Eu devia Para o meu padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Oh, e essa vai para os meus amigos Do norte e nordeste Do meu querido Brasil Dedé Celesteiro Volume 3 Mande esse homem embora Mande esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza Com certeza esse homem Não merece teus carinhos Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo Tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixe esse cara Vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixe esse mala Vem morar comigo Simão Coisa boa Mande esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Mande esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece teus carinhos Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo Tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixe esse cara Vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixe esse mala Vem morar comigo Oi, pra contratar o Dedé Celesteiro 11 9179 14 57 Valeu! Quero agradecer a minha gravadora CD Center do Brasil Manda um abraço ao amigo Marcílio O que fiz pra merecer Esse mar de solidão Fiz de tudo pra te ver Me entreguei de corpo, alma e coração Nunca quis uma aventura Só amor mais que paixão O meu corpo pede a cura O meu corpo pede a cura E é você a cura do meu coração Estou indo à loucura Falta pouco dá pra ver Solidão já me tortura Se preciso do minha vida Se preciso do minha vida Mas em mim não há mais vida Minha vida já se foi Quando eu perdi você Estou indo à loucura Falta pouco dá pra ver Solidão já me tortura Se preciso do minha vida Mas em mim não há mais vida Minha vida já se foi Quando eu perdi você O que fiz pra merecer Esse mar de solidão Fiz de tudo pra te ter Me entreguei de corpo, alma e coração Nunca quis uma aventura Só amor mais que paixão O meu corpo pede a cura E é você a cura do meu coração Estou ouvindo a loucura Falta pouco dá pra ver Solidão já me tortura Se preciso dou minha vida Mas em mim não há mais vida Minha vida já se foi Quando eu perdi você Estou ouvindo a loucura Falta pouco dá pra ver Solidão já me tortura Se preciso dou minha vida Mas em mim não há mais vida Minha vida já se foi Quando eu perdi você Eu perdi você Viver, sem ter, você, amei demais, por ti, chorei, sofri, e só o amor me faz, só o amor me faz, Sofrer tanto assim, tem penar de mim, não vá, não vá, um amor, assim, jamais, tem fim, Nos faz sofrer, chorar, chamar, por ti, e só o amor me faz, só o amor me faz, Sofrer tanto assim, tem penar de mim, não vá, não vá, não vá, Se você, disser adeus, machucar, os sonhos meus, vou pedir, pro meu coração, Tirar você, de mim, e só o amor me faz, só o amor me faz, sofrer tanto assim, tem penar de mim, não vá, Não vá, não vá, não vá, e só o amor me faz, Só o amor me faz Sofrer tanto assim Tem pena de mim Não vá Não vá Não vá Vou mandar um abraço Ao meu grande amigo Doutor Domingos Miranda Obrigado pelo apoio Até a Celeste Hoje eu acordei sorrindo Pensando em você Coração bateu forte Essa noite não dá pra entender Será que ainda vale a pena Lembrar desse amor Ou será que mais tarde Eu vou pagar por mais uma dor Queria que você estivesse Aqui ao meu lado Fazendo aquele carinho Tão apaixonado Enquanto você não vem Aqui eu fico sofrendo Se você não volta, meu bem Eu vou acabar morrendo Volta pra mim A minha porta está encostada No frio da madrugada Eu preciso do seu corpo Volta pra mim Que estou lhe esperando Dias e noites chorando No meu quarto feito louco No meu quarto feito louco Volta pra mim Minha porta está encostada No frio da madrugada Eu preciso do seu corpo Volta pra mim Que estou lhe esperando Dias e noites chorando Dias e noites chorando No meu quarto feito louco Não me esqueça de 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 não Queria que você estivesse aqui ao meu lado Fazendo aquele carinho tão apaixonado Enquanto você não vem, aqui eu fico sofrendo Se você não voltar, meu bem, eu vou acabar morrendo Volta pra mim, a minha porta está encostada No frio da madrugada, eu preciso do seu corpo Volta pra mim, que estou lhe esperando Dias e nantes chorando, no meu quarto feito louco Volta pra mim, a minha porta está encostada No frio da madrugada, eu preciso do seu corpo Volta pra mim, que estou lhe esperando Dias e nantes chorando, no meu quarto feito louco Volta pra mim, que estou lhe esperando Dias e nantes chorando, no meu quarto feito louco Volta pra mim, que estou lhe esperando Volta pra mim, que estou lhe esperando Dias e nantes chorando, no meu quarto feito louco Dias e nantes chorando, no meu quarto feito louco Ah, meu Deus, eu era tão feliz Do meu pequenino Dias e nantes chorando, no meu quarto feito louco Mira aí Que saudade está, professorinha Que me ensinou o bem a amar Onde andará, manhãzinha Onde andará, manhãzinha Meu primeiro amor, onde andará E eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu passei Jogos de botões pelas alçadas Eu era feliz e não sabia 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 Por que eu seguiria em sempre outro tipo De dois caprichos de teu coração Suplistas parecem meus pensamentos Me disseram a verdade que eu sou dele A noite acende-me o sofrimento Em a primeira noite que te amei Rói-me, plaza, serviço de amargura No olho que tu barca tem de que partir Altos anotos, mares de loucura Cuida que não há fláguas tu vivi E quando o almoço da sol está se apagando E de cenas cansadas devagar Pensa que eu vou te estar esperando A acende-me o dança e das regrasão Suplistas parecem meus pensamentos Me disseram a verdade que eu sou dele No olho que tu barca tem de que partir Em a primeira noite que te amei Rói-me, plaza, serviço de amargura Pura que tu barca tem de que partir Altos anotos, mares de amargura Cuida que não há fláguas tu vivi E quando o almoço da sol está se apagando E de cenas cansadas devagar Pensa que eu vou te estar esperando A acende-me o dança e das regrasão A acende-me o dança e das regrasão A acende-me o dança e das regrasão Porque vou me enlouquecer Ela virá-me o dança e das regrasão Ela virá para sempre Quando amanece outra vez No mar, mas que dessa noite Para vivendo em seu amor E tu tiqui-tac me recuerda Me remete abre dolor Senhorita tem tu caminho Por que minha vida se apaga Ela, ela escreve aquela lua pra me ser E eu sinto o amor, não sou em nada É dela eu quem bem dos manos As, dessa noite perto da água Para que nunca se falha de mim Para que nunca amanheça Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor desistiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Se compliquei sua vida Agora só resta esquecer Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Já tenho a certeza Que você Que você Que você Não me ama Que seu amor É daquele Que só me defama Passo de conta Que a vida Está tudo bem Eu vou morrer Eu vou morrer Iludido Por você Meu bem Eu vou morrer Iludido Por você Meu bem Ah, esse amor Não existe Ah, quantas noites Fiquei tão triste Ah, esse amor Não existe Ah, quantas noites Fiquei tão triste Já tenho a certeza Que você Não me ama Que seu amor É daquele É daquele Que só me defama Passo de conta Que a vida Está tudo bem Eu vou morrer Eu vou morrer Iludido Iludido Por você Meu bem Eu vou morrer Iludido Iludido Por você Meu bem Eu vou morrer Ah, esse amor Não existe Ah, quantas noites Eu fiquei tão triste Ah, esse amor Não existe Ah, quantas noites Fiquei tão triste Ah, quantas noites Eu vou morrer Ah, quantas noites Que só me respeite A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL